No vídeo de hoje eu vou mostrar como eu me tornei o Besouro Azul aqui no Minecraft e testei todos os poderes dele E eu também fiz algo que vai ajudar muito na minha jornada Recentemente eu assisti um filme de super-herói que eu gostei muito Eu gostei tanto desse herói que eu tô até pensando em fazer ele aqui no Minecraft Então eu vou ver o que eu preciso pra tá fazendo esse herói Que no caso é esse daqui ó, Pui Battle DCU Que significa Besouro Azul do Universo Cinematográfico da DC E eu já tenho quase tudo pra tá fazendo esse herói Eu tenho que liberar esse range, vou liberar a nanotecnologia e também a força 2 E agora pra liberar o Besouro Azul falta só 4 fases E pra liberar essas 4 fases eu preciso de um total de 75 de XP E atualmente eu não tenho nada de XP Porém eu tenho duas ideias pra gente tá conseguindo muito XP aqui no Minecraft A primeira delas é fazer algo muito fácil que é a Mob Trap Fazendo a Mob Trap vários mobs vão tá nascendo e automaticamente sendo derrotados E desse jeito eu vou ganhar muito XP E a segunda forma é fazendo uma máquina automática que vai minerar pra mim Que se chama Carry E hoje dentro do servidor tem eu e o Ebert Eu vou tentar trocar uma ideia com o Ebert pra gente tá dividindo essas tarefas É, opa, tô ouvindo o Teia E aí, mano Tem um Homem-Aranha aqui, mano Fala aí, Grace Cara, eu quero pedir a sua ajuda hoje, mano Fala pra quê? Calma aí, depende também É que tipo assim, aqui pra fazer vários heróis eu preciso de muito XP, certo? É, eu que o diga, tô fazendo isso agora Então, eu tô com 0 de XP, cara, não sei como você tá 10, também tô com bem pouco Hum, só que assim, tem duas formas pra gente tá conseguindo XP muito rápido Bom, cara Tá, tipo, eu tava pegando com diamante ali na fórmula esse, né, mas Não, sim, mas assim, aqui pra pegar o diamante você precisa minerar, certo? É, bom, principalmente E se você tiver algo que minere pra você? Hum, já entendi Prontinho, rapaziada Felizmente o Ebert aceitou Então eu vou precisar fazer apenas a mob trap Pra fazer a nossa mob trap eu preciso fazer 4 baús E pegar muita pedra Prontinho, rapaziada Eu acho que do tamanho desse túnel aqui já é o suficiente Então agora vamos começar a construir a nossa mob trap No caso eu preciso fazer isso daqui Galera, finalmente terminei a nossa mob trap Mas não, acho que não tá funcionando Acho que os bichos tá caindo Mas tá caindo pra fora, talvez Eu acho que eu vi caindo pra fora Ou não, só devo tá doido Então eu vou colocar umas tochas aqui em volta Pra não nascer nenhum creeper E ter algum perigo de explodir a nossa mob trap Mas ela tá pronta aqui Espero que comece a funcionar, né Porém tem um problema O nosso amigo Ebert ainda não terminou a carry E eu tenho apenas 7 de XP Então enquanto ele vai fazendo a carry Eu vou vir aqui no nether Vou pegar muito o quartzo, galera Porque nessa versão do Minecraft O quartzo, ele é um minério que mais dá XP Então se eu ficar um tempinho aqui pegando bastante quartzo Eu vou ganhar muito XP em um curto período de tempo Meu Deus, rapaziada Finalmente quebrou minha picareta E eu tô com um total de 52 XP Vamos ver o que eu consigo tá liberando aqui do besouro azul É, primeiramente eu tenho que conseguir entrar na porta, né Tá, vou tá liberando então aqui o grupo 7 Vou tá liberando o grupo 8 e o grupo 9 Consigo tá liberando a defesa 1 E também consigo liberar a defesa 2 E agora tá voltando só um pouquinho de XP Mas só pegando esses minérios aqui que eu tenho pra esquentar Eu já acho que eu vou tá conseguindo muito XP Porém eu quero saber se o nosso amigo Ebert já fez a carry ou não Até porque eu tô olhando aqui no mapa Não tô vendo nada E bom, foi o tempo de eu fazer a nossa mob trap E ela tá pegando Olha aqui ó, os mobs tudo aqui ó Ou seja, tá pegando a nossa mob trap Eu fui no nether, também peguei muito quartzo E ainda não tô vendo nada da nossa carry Mas cara, eu não faço a menor ideia de onde esse cara se meteu Até porque se eu abrir aqui o mapa Eu não consigo ver o Ebert, cara Pois é, que loucura, né mano Oxi, você virou uma mulher? Pois é, velho Eu tava fazendo um personagem aqui Aí eu vi que tinha uma personagem de uma série que eu gosto, mano Que é de Diário de Vampiro, barra originais Aí eu fiz ela pra... Porque eu ia precisar de passar pelo Tier 3 de qualquer jeito Então eu fiz ela É o quê? Helena é o nome dela? Não, essa daqui é tipo uma bruxa, tá ligado? Aí eu consigo lançar uns poderes muito loucos, mano Isso aqui, aparentemente, eu tô sem mana agora Porque é muito invisível E vou ficar invisível também? Eu consigo ficar invisível, lançar fogo Mano, é muita coisa mesmo Tipo, até fazer um escudo, eu consigo Só que agora eu tô sem energia Caraca, que da hora Mas mano, eu não sei se você chegou a ver Mas olha isso daqui, ó Como não vi, né? Calma aí, deixa eu só tirar esse Creeper daqui Porque você sabe que Creeper é um perigo, né cara? Ah, sim Você encheu ele de teia, hein? Boa Ah, mas não tem problema não Foi pra ele ficar mais lento Mas ó, já tá funcionando a nossa mob trap, ó Ô, da hora Inclusive eu já fiz a Carla Então se você quiser pegar Tá lá em casa A Carla, mano É, é a Carrie, né? É, é a Carrie, mano Pode chamar Você pode chamar ela de Carol também Ou sei lá, mano Mas Carla, cara Ih, tá aqui mesmo Você tem alguma preferência de lugar Onde eu posso estar colocando ela, etc? Ou não? Ah, não tenho não, mano Porque, assim, não sendo no meio aqui, né? Ah, é porque eu pensei em colocar até mesmo ela aqui, então, ó Ah, pode ser É porque a minha base, ela vai ficar mais pro mar aqui, entendeu? Ah, então não Vou fazer uma pontezona aqui Depende do tanto que for destruir Cara, eu vou colocar aqui, ó Que tá vazio, ó Desse lado aqui Não vai ter nada construído até então Então eu vou colocar aqui, ó Ah, da hora Eu sou devagar, rapaz Calma aí Perdão, mano É que eu sou o Homem-Aranha, né, cara? Se quiser, mano O cara é mó apressado, velho Ah, então eu vou colocar Só que pra eu colocar a Carrie aqui Eu tenho que fazer as Land, mano Então eu ainda não posso colocar ela E já era, rapaziada Tá feita aqui a nossa Carrie Agora ela vai minerando E tudo que ela minerar Vai vir aqui pro nosso baú Ou seja Desse jeito aqui Eu nunca mais vou precisar minerar Mas por enquanto que ela ainda não tá pegando minério Eu vou ter que tá minerando Pra tá pegando mais XP Meu Deus do céu Depois de muito tempo Debaixo das cavernas minerando Eu já tinha o XP suficiente Pra tá fazendo meu herói Ufa, galera Vamos lá Falta eu comprar apenas isso daqui E por último A minha armadura do Besouro Azul E agora é só colocar ele pra fazer Coloco aqui meu Switch Corrie E vou ter que pegar meu Sutrid na bolsa Prontinho E agora está sendo feito O meu herói Que no caso É o Besouro Azul Que tem um uniforme muito lindo Deixa eu guardar aqui Minha armadura do Homem-Aranha E vamos tá pegando A minha nova armadura Oxi Que no caso é uma coisa só Ah E se eu apertar G Uh Isso daqui é da hora, hein, galera Se liga Vamos testar os poderes Tem essa energia Deve ser bem poderosa E também tem Oh, umas garras Será que essa garras Oh, essa garras vira espada também Caraca Pode ser tanto um escudo Olha aqui Ou uma espada Isso daqui é massa, hein Será que eu consigo voar? Vamos ver Oh, eu vou também Cara, eu não acredito Que eu consigo voar Que da hora, velho Tá, deixa eu ver se ele é mais forte Que o Homem-Aranha Vamos ver quanto tempo Eu derroto esse Mantis aqui Deixa eu só ativar a minha espada E vamos ver quanto tempo Eu derroto o Mantis Não, eu acho que é mais forte Olha o dano que eu tô derrotando aqui O Mantis, galera Meu Deus do céu Ele é bem roubado, cara Já era O Mantis foi derrotado Eu acho que eu consigo derrotar O Mantis muito mais rápido Com o Besouro Azul Do que o Homem-Aranha Até porque o damage dele No punho é 7 e pouco Ah, é um herói forte Gostei, cara Gostei Ele voa É rápido Tem um uniforme bem bonito Pô, massa Eu vou mostrar ele pro Everett Opa, e aí? Ai, que susto, velho Chega assim não, mano Que isso Foi mal, cara Queria te mostrar Minha arma dura, mano Deixa eu ver Cara, eu sou o Besouro Azul Só que eu não tô conseguindo Desativar ele por algum motivo Vixe Ele não quer sair Mano, eu tenho a triste notícia pra você Por quê? O Besouro Azul Ele come o cérebro do hospedeiro, mano Foi bom te conhecer, viu? Não, olha aqui Eu já consegui tirar a área, velho Saiu, ah Olha isso aqui Que droga que eu ia te assustar Tá vendo? Tá vendo? Caraca, que da hora Pô, vou fazer o meu agora também Você quer ver? Você vai fazer o Besouro Azul? Não, não Vou fazer o meu personagem Ah, tá Deixa eu ver seu personagem Tá, calma aí Ó, acabei de pegar ele aqui Só que eu tenho que estar com o pendrive Nossa, cara Sua casa não é meio apertada assim demais, não, mano? Mano, é muito apertada Você não tem ideia Por que você não fez algo maior, cara? Mano, é porque é pra ser só tipo uma coisa rápida, tá ligado? Nossa, quanta diamante, Herbert Você não se importa de eu pegar alguns, não, né? Me importo Muito, porque já me roubaram É sério? Quem te roubou? Adivinha? Você tá roubando o diamante? Não, eu tô guardado de novo Tô guardado Era só pra ver se você tava ligeiro Ah, tá Foi o Gabislow Foi o Gabis, o Gabis te roubou? Aham Nossa, que maldade, cara Eu nunca roubaria diamantes, mano Nu, peguei sem querer Isso, pronto, Grace Olha só, meu herói tá sendo feito já, filho Cara, bota branca Eu não conheço nenhum herói de bota branca, cara É, porque não é bem o herói assim Mas você vai conhecer Nossa, não ia falar que é o Saj Nossa, eu ia nem falar Saj Shazam Shazam, não Não quer ver, mano, né? Ele tem a bota branca mesmo Cara, é um velocista Eu sei disso Mano, eu sou o deus da velocidade, cara Você virou o relâmpago Marquinhos? Eu sou o deus da velocidade Nossa, vem aqui Vamos lá pra fora Você chega até quanto de speed? Mano, eu não sei Eu ainda não sei usar velocistas Nossa, é só você apertar o R E com o... Segura o R E vai passando o escuro do mouse pra frente Que você vai aumentar a velocidade É, não tá funcionando Será que o meu é outro botão? Deve ser, cara Mas é sempre o primeiro botão ali O primeiro ataque Ah, o meu é cinco Vê se foi Eita Calma, eu tô saindo Eita, pô Nossa senhora, você chega quanto? Que isso? Qual o número de speed tá lá em cima? Mano, quatro Ah, você é rápido Vai até quatro? Calma, não sei Será que eu tenho que apertar mais? Ah, não Vai até seis Uuuuh Poxa É rápido Será que eu acompanho voando? Quer fazer uma corrida até o spawn? Bora, bora Nossa, só que eu caí na água aqui Me nervou completamente Vai, vai Quando você falar já Até o spawn Beleza Um, dois, três E já Nossa, você é muito mais rápido Não, eu sou mais rápido voando Você é mais rápido? Ah, não, mas eu não tava correndo com velocidade total Não, não, não Você é muito mais rápido Você é muito mais rápido Eu já vi Ah, e eu não tava correndo com velocidade total também Eu tava andando Nossa, é porque você caiu no buraco Você é muito mais rápido Eu não consigo te acompanhar não Olha isso, cara Nossa, eu sou muito rápido mesmo Não dá pra acompanhar É muito rápido True, true, true Nossa E eu tava andando Nem correndo eu tava Nossa, mas Ô, Everton Eu gostei muito do Besouro Azul, mano Tô com os poderes massa, véi Ô, o Besouro Azul é bonitão, né A skin dele é da hora E eu vi que você fez a Carla, né Aliás, Carrie É, tá funcionando já que a Carrie Tanto que ela tá minerando Só tá meia lenta Porque essas engrenagens aqui é de pedra Depois tem que evoluir pra uma de ferro, mano Ah, depois eu posso dar um jeito nisso Bom, Everton Mas eu já te falei tudo o que eu tinha pra falar E tô indo embora, valeu Rapaziada, eu tô com os poderes aqui do Besouro Azul O nosso mundo já tá evoluindo e ficando bem bonitão E eu gostei muito de tá fazendo esse herói Mas aí, o que vocês acharam do dia de hoje? Comenta aí pra eu ficar sabendo Comenta aí